Morte e Folia 2023 Na festa do santo, boêmio e ateu, só não foi quem já morreu. Acesso era livre para pobre e rico curtir o carnaval junto e misturado. O caldeirão social do Bar do Armando chegou mais uma vez no ápice, na Banda da Bica, ao reunir uma multidão na Rua 10 de Julho, no último sábado, depois de dois anos sem folia. No palco, Banda Laser e Márcia Novo, entre as atrações, animaram o público do início ao fim. Esquenta, esquenta nosso amor, o fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar chegou. O ar é quente, o ar é quente quando toca, deixa todo mundo pulando que ele bota. As fantasias deram um show à parte. O policial caiu na folia. Estou aqui para prender todos que estão fora da lei. Também apareceram os angões, freiras, figuras da pré-história, mas o momento não seria mais propício para um figurino da última polêmica manauara. É a fantasia que está no momento, né? Rapaz, o pessoal que levou, a gente aproveitou, que vem com essa duveta e vamos curtir esse carnaval de todo para você. A criatividade deu um nome na festa. Uma engenhoca funcional na cabeça permitiu o folião brincar mais à vontade, mas com responsabilidade. Curtir o carnaval, festa boa, maravilhosa e paz, muita harmonia. Feliz carnaval para todo mundo, entendeu? Bebê não dirija. A liberdade de expressão é a verdadeira essência do carnaval de rua, fortalecida pelo português Armando, que mesmo depois de partir, mantém um trabalho com o empenho da filha. Como pai, ela inspirou a marchinha 60 na bica, interpretada por Márcia Siqueira, em celebração ao sexagenário do bar. Tombado como patrimônio cultural e material do Estado. Ai, que saudade do Armando, da dona Lourdes, com seu jeitão. Ô, Joana Cláudia, que manda, que faz como tudo me quer. Paixão da força do bar e da mulher. É uma responsabilidade que eu assumi, porque quis, que me dá muito trabalho, mas também me dá muito prazer. E sentimento de dever cumprido. E teve outro sentimento pujante nos foliões, no auge dos 60 na bica. A felicidade de viver isso tudo, mais uma vez. Sou muito feliz. Sabe o que é brincar? Com felicidade. De dentro pra fora. Curtindo isso daqui é bom demais. É bom demais. Vai sair daqui de 10 horas? Desde que começou, desde cedo. Não vai embora agora. Eu só vou depois do reino sair dali. Muito bravo. Melhor carnaval de Maral. Somos um grupo de amigos. Todo ano a gente está aqui. Então a gente estava com muita saudade de tomar carnaval. Muito mesmo. Com essa energia, não tinha como ninguém ficar parado. Caldeirão da bica, fervendo. Pode me botar quando na vida, a dor, feijão e dor. Pode me botar, pegar, isso sim, não faz parte do amor. Quem não pôde ir, não ficou de fora. O Grupo Norte transmitiu a bica em multiplataformas, simultaneamente com Cleiton Pascarelli na apresentação. Você que nos acompanha, estamos aqui na Banda da Bica 2023, que esse ano faz uma grande homenagem aos 60 anos do Bar do Armando. O que é bacana do Grupo Norte é essa versatilidade. Nós estamos no cotidiano, levando a informação séria, as pessoas confiam no nosso trabalho, a gente leva credibilidade no jornalismo. Mas a gente também está numa banda de carnaval, também vai estar num bloco de carnaval no próximo sábado. A gente está cobrindo tudo o que é do Norte, tudo o que é do nosso povo. E isso não tem preço, isso não tem valor. Equipe de reportagem era chamada de minuto a minuto para mostrar o calor do povo na bica. Senhor Anson, onde eu estou, aqui no meio do povão, essa banda tradicional aqui em Manaus, depois de dois anos, volta nesse clima maravilhoso, com essa alegria maravilhosa, todo mundo curtindo bastante. Mais de 60 colaboradores estiveram envolvidos na transmissão, com mais de duas horas de duração. Rádio Norte, Portal Norte, TV Norte, todos em conjunto para transmitir uma belíssima festa aqui na Banda da Bica. Em 2023, 60 anos de Banda da Bica e a TV, o Grupo Norte Comunicação, junto com a rádio, não poderia deixar de estar presente, dando esse tchan dentro do carnaval amazonense em 2023. Então assim, nós montamos uma estrutura grande e trazendo para cá câmeras sem fio para a gente ter mais mobilidade, a gente trazer drone também. Então assim, a gente trouxe um pouco da emissora para cá, para a Banda da Bica, para conseguir fazer um trabalho com excelência. Com a cobertura do Norte Folia, o grupo deixa mais uma marca registrada no Carnaval de Rua de Manaus. E para a gente é fenomenal, porque nós somos a emissora oficial da transmissão, então a gente pega esse flow, aproveita, mostra aí para o mundo, para as pessoas, como é bacana curtir o carnaval aqui em Manaus, nessa banda incrível, ainda mais depois da pandemia. E levar alegria para qualquer lugar do estado, do país e do mundo, na emissora mais feliz do Brasil, é o compromisso do Grupo Norte, que foca nas pessoas. Então é o compromisso que nós temos com a sociedade, é o compromisso que nós temos com a notícia, que a gente tem com a comunicação e principalmente levar essa alegria que é o carnaval para dentro das casas das pessoas que não puderam sair de casa e poder integrar todo mundo, tanto os que estão aqui e os que estão em casa. E esse é o nosso compromisso com a sociedade. Norte Folia 2023 Apoio Prefeitura de Manaus O trabalho não para Apoio Prefeitura de Manaus Apoio Prefeitura de Manaus